Bom pessoal, estou aqui novamente para filmar, três dias depois já encheu o gasômetro, mais uma vez, está vendo o mesmo abastecimento do primeiro vídeo, esse abastecimento do primeiro vídeo que eu fiz, que a câmara de ar estava vazia, quando eu abastei eu filmei o primeiro, aí já filmei o segundo, que ela encheu, filmei o terceiro, este é o quarto, dá um link aí, se inscreve no meu canal, agora eu vou começar aqui, vocês já sabem mais ou menos a explicação, assistem os vídeos desde o primeiro que aí você vai ver tudo que eu estou explicando, que esse aqui é o fermentador, aquilo ali é o filtro, o orgulhador e aqui o gasômetro, essa câmara de ar. Aí eu vou botar aqui esse peso, que é para o gás sair, para apertar ela e o gás vir para cá. aqui eu vou acender aqui o gás, vou riscar, vou riscar com fósforo para ver se pega com fósforo, ok? não, tem que ser com a, o vapor que sai, apaga, o fósforo pode estar meio frio, que é inverno, é julho, mês de julho, pronto aí, já está o fogo, veja, olha o fogo, agora faltou papel para ele não estar queimado, eu vou pegar um papel aqui, vou pegar uma folha de papel, eita, o vento está, está no vento aqui, olha o borbulhador como está aqui, olha o borbulhador, o gás passando, o vento está a fogo, vou me sentar aqui para ficar melhor, porque está no vento aqui, não sei se vocês estão vendo o gás, mas eu vou, se estão vendo aí o fogo, mas já dá para ver bem, esse agora já agentei o fogareirozinho, ele vai estar ventando muito aqui, e pode botar uma panela já aqui para ferver, com água, cozinhar o feijão, feijão nordestino, aqui é biodigestor do Marcos Salles, em água preta, Pernambuco, Brasil, aí é, hoje 4 de julho, veja, o outro eu filmei segunda-feira, 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 hoje é 4, ontem foi terça, dia 2, primeiro dia 2, e o dia 4 já está com esse gás todinho aí, olha o fogo, olha, está aqui, deixa eu aumentar mais, olha aí, pronto, está aí o fogo, olha, olha o fogo galera, eu vou apagar a lâmpada ali, apagar essa lâmpada para vocês verem, ver melhor, olha o fogo, é, apaguei a lâmpada, olha o fogo, é, e o borbulhador aqui ó, olha o fogo, veja que o fogo é excelente, dois dias depois, que eu sequei a câmara de ar, o gasomto aqui já voltou, você assiste, desde o primeiro vídeo, do vídeo 1, biodigestor Marco Chávez, no canal Desafio Tu, que você vai ver, desde o primeiro vídeo, esse é o 4º vídeo, 4º vídeo, 4º sim, esse boné é antigo né, antigão esse boné, antigo mesmo, é de tornico, 4º, de uma companheira da gente aqui, eita, o gás, gás metano, feito com esterco de animais, aqui, esse aqui é esteco de vaca, fui ali embaixo na, na vacaria ali, peguei, uns 3 quilos de esteco que eu botei aqui, desde o primeiro vídeo que eu botei ele aqui, e o fogo ó, fogando, 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 deixa eu botar um pezinho aqui, que é para ir bacana, para dar pressão, isso aqui é um esterco que eu tenho, uma macronazinha que eu faço esterco, dá aqui um pezinho aqui, veja aí ó, veja a durabilidade desse gás, o tempo que passa, uma camerazinha de ar dessa, cheia que ela não tem muita pressão, não tem pressão para encher, foi enchido com pressão, passa muito mais tempo, veja a quantidade de fogo, de gás que tem aqui, olha aí ó, aqui ó, aqui ó, isso aqui é o gás metano, olha o fogo, veja que fogo excelente, fogo branquinho, gás azulzinho, bem clarinho ele, bem, isso é um gás limpo, gás metano, feito de esterco, estou fazendo aqui ó, nesse bujãozinho aqui, fermentador, água e esterco de galo, e além o filtro do orgulhador não para ali ó, o gás que está aqui dentro, está saindo para lá e passando para cá, junto com esse aqui, esse aqui ia dar certo não, pronto pessoal, se inscreva no meu canal, dê um ok aí, dê um link aí, um like, deu no canal, o canal do Marcos Sábio, Água Preta, Pernambuco, Brasil né, Água Preta é uma cidadezinha do Brasil, um recantinho do Brasil, lugar bom, lugar ótimo, gostoso, do Brasil, Água Preta, Pernambuco, ok gente, dê um ok aí, se inscreva no meu canal, e ainda vem mais vídeo por aí, tá vendo o fogo, dois dias depois que eu fiz o primeiro vídeo, veja, a quantidade de gás que tem, e ainda tem gás aqui, esse bujão chega a estar estourando aqui, ele é para baixo isso aqui, e o gás está aqui ó, o borbulhador aqui ó, o borbulhador chega a estar, aqui ó, aqui ó, vai, 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 vai É fogo, é fogo É o gás metano Tá bom, pessoal? Até o próximo Dê um ok aí Se inscreva no meu canal Canal do desafio, tu, marca e sabe Ok? E vamos logo, logo Até o próximo Tá? Obrigado Tchau